Nós moradores aqui do centro e os moradores de todo o estado de Rio de Janeiro teve um grande prejuízo com o pensamento do IASERJ e nós estamos aqui cobrando do governo que devolva o hospital do IASERJ para o bairro porque o nosso bairro tem muitos prédios vazios que daqui a pouco vai ser desapropriado para virar um hotel e nós queremos o hospital, nós precisamos de saúde porque saúde não mercadoria e a gente paga os nossos impostos para ter esse dinheiro direito decente, ter uma educação decente, ter uma saúde decente o sistema de transporte decente para que os trabalhadores não fiquem a noite todos esperando o ônibus preso no engarrafamento e é por isso que vocês estão convidados a se juntar mais aqui por nossa luta porque só nós na rua que vamos conseguir essas mudanças e é por isso que a gente tem que denunciar essa farsa do Cabral e com paz que está acabando com a saúde pública da nossa cidade agora eles querem acabar com o hospital Salis Neto o hospital Salis Neto que é referência no tratamento de criança e adolescente no bairro do Rio Cumprido está para ser fechado o hospital do Pinel está para ser fechado o setor infantil do Rocha Maia está para ser fechado a maternidade para essa 15 já foi fechada o hospital de infectologia que era referência no tratamento de doenças e infectos contagiosos foi fechado o hospital de Anchieta que tratava a parte de ortopedia também foi fechado e a gente vai ficar assistindo isso da janela até quando? vamos sair da janela, vamos sair da televisão porque saúde não é mercadoria e não podemos ficar presos ao plano de saúde que é uma força porque saúde não é mercadoria ela é uma força que ele integral ela é uma série deinformation e eu fui eu fui eu pengu